Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva a emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração O mal não O mal não O mal não Sento para você chegar, terá Que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar Todo mundo Estou sem lenço E o documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil com o lado bom de pensar Detone o pesadelo, pois o bom ainda virão Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Para que esse dia virá Não nunca pense em desistir, não Te aconselho a prosseguir O tempo voa, rapaz Pegue seu sonho, rapaz A melhor hora e o momento É você quem faz Precite poesias, palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Precite poesias, palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Precite poesias, palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Precite poesias, palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei 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 Legenda Adriana Zanotto